Zabumba, eu sou o Matheus Castro. Zabumba, eu sou o Marcos Castro. E esse é o Rogue Legacy. De novo. A gente vai jogar esse jogo até o fim dos tempos, deixa eu ver. Vai ter parte de 93 e vai ser isso aí mesmo. Aqui, eu não posso acreditar nada aqui ainda. Eu podia... Dei mole, não. Eu podia ter liberado essas paradinhas aqui também, né? Ah, na próxima. Dash, tem várias paradas. A gente habilita um novo cenário? Agora ou vamos naquele cenário? Não, vamos naquele cenário ainda. Você não estava gostando daquele cenário de explorar territórios novos? Sim. Sim, então sim. Então vamos. Então vamos que vamos. É bom que tem teletransporte que já leva naquela sala. Já naquela fase da Maia. Boa. Boa, né? Então vamos lá. Que isso, cara? Pula, isso. Ah, tá. Agora que eu entendi. Tinha esquecido, né? Aquele negão era... Era perto, né? Era colado. Já foi ele em cima. Agora o negócio é ir pra direita. Pula esse cara. Ou isso. Ou bate. Força brusa. Bateiro ou correr. É... Tem muito filme com esse nome, não tem não. É com um gigante difícil de ver esse troço. Ah, droga! Tem que ter... Pulando então é pior ainda. É, tem que ter que ele é meio lentão, né? Ele é. Gigante é difícil pra dizer. É um pouco mais forte. Pô, é a pior jogada do universo. Não, mas jogar essa fase com um gigante é ingrato, Marcos. Eu tenho que... Vai, joga você porque eu sou uma farsa. Você continua naquela tela, o... Você que sabe, cara. É com você. Caraca, até que se trocaria, trocar HP com o NIP, não vale a pena. O Sun Lee a gente já jogou com ela. É? Já. Vamos na olhada. Vamos jogar essa aqui com o flexível e é... Ok. Cara, flexível e forte. Essa é uma combinação boa. Boa, vamos lá então. Então vamos. Agora a gente faz o seguinte. Quanto a gente tem? 77. Tem nada, graças a você. Dá pra liberar alguma coisa ali naqueles fraquinhos? Não. Vê ali em cima, 0 de 1. Não. Nada. Marcos, não. Não. Não, tá bom. Então... A gente vai poder comprar nada graças a você. Olha que maneiro você é. Se o negócio é comprar coisa, a gente vai ter que trocar de castelo. Não, vamos... Não, Marcos. Preciso de dinheiro. Tá, mas você não vai querer tentar enfrentar ainda ou não? Vai criar um castelo novo? Não, vamos do zero criar um castelo novo. Ok. Pra ganhar mais dinheiro. Pois assim se ganhar mais dinheiro. Tá bom. O teu castelo tá cheio de ratos. É, não sei. Eu gostava do castelo anterior. Só lamento. Esse castelo agora vai ser uma droga. Eu troquei. Só lamentos. Coca-Cola e menos. Você deve ter que fazer um pior trocadilho. O pior trocadilho desse canal foi executado agora. Não, você deve ter feito coisa pior nesse fim de tempo. Você sempre consegue fazer pior, Marcos. Eu adoro trocadilhos. Você vai saber disso? Em sério, Marcos? Você adora trocadilhos? Não, eu... Ah, vá. Não. Vá na esquerda lá. Não, eu quero primeiro limpar aqui a sala. Mas ele tem cara de... Eu sou faxineiro. Eu gosto de limpar a sala. Você é diarista. Eu sou diarista. Eita, tá gravando gameplay todo dia. Então... Diaristas. Diaristas. A sala de reino dos quadros. Tá fase. Tá fase. Tá fase essa fase, né? É, tá. Olha aí, ó. Falei. Falou. Verdade que falou mesmo. Ih, ó. Isso aí, ó. É, esse aqui, ó. Isso é um... Essa variante é mais forte. É, isso é um chefe. Meio que é um chefe. Não, não é um chefe. É só uma variante mais forte. Os inimigos que mudam de cor, que nem a gente mesmo cantou na Lenda do Herói. Esse é um deles. É o Dumas versão mais... Ó, dois tresouros. Ó, viu isso aqui? Andando bem menos já. Vendo bem menos dinheiro. Ó, mais um lá. Mais um lá. Não valeu a pena o investimento? Valeu. Ficamos zombando aí. Caraca, que não valeu a pena ficar aqui pra matar esse bicho, né? Valeu sim. Vai, vai, vai. Vou dar um poder nisso. Nem sei qual poder que eu tenho aqui. Deu um berro. Ficou pior. Ah, dan... Droga. Caraca, você não vai conseguir perder pra um quadro. Eu vou perder pra um quadro. Vou. Imagina a história que ele vai apontar pros seus ancestrais. Filho, eu morri pra um quadro. Acabou o poder. Você quer ver aqui? Eu vou fugir. Não, mata. Agora mata. Você tá resistindo. Agora, agora... É porque você quer rir muito. Sim, agora... O 20 ouros. O 20 ouros você perdeu 80 mil energias. Sobe. Sobe porque agora você vai lá pra... Não, era não. Só dá uma olhada pra ver o que é. É demais de novo. Não, quero variar um pouco o cadáver. Tá bom. Mas você tá ligado que agora você tem que entrar em algum desses cenários pra derrotar o chefe, né? Não, quero primeiro ficar mais forte. Você percebeu? Mas você entendeu isso já, né? Não, esse conceito eu já entendi. Ah, e alguém tá querendo jogar com você ali, ó. Cara, o homem barato do Games Foda jogando também Rogue Legacy. Que ideia genial. Você roubou a minha ideia de jogar no Steam, né? Você viu no Steam que eu tô jogando Rogue Legacy, que eu vou jogar Rogue Legacy também. Mas tudo bem. Foi graças a eles que eu descobri o jogo. Então... Então, beleza. Então tá em casa. Não foi como era a minha ideia de comprar o jogo. Games Foda é muito bom. Games Foda é muito foda. Fica a dica aí, gente. Você vai morrer. Eu vou morrer. Mas vou morrer com a certeza que o Games Foda é muito foda. Tem segredo aí embaixo. Com certeza. Tem cara de segredo aí embaixo. Por que tem cara de segredo? Porque tem muito cara de segredo. Não, tem cara de trocar de tela. Pra aquela... Sabe aquela... Já entendi como é que funciona. Pra cima vai The Maya. Pra baixo vai aquele calabouço mega escuro pra ficar vendo que eu morro. E pra direita é aquela florestinha. E esquerda a gente não sabe ainda. São as quatro fases que você tem que vencer pra... Sim. Acho que é isso. Então, vamos ver. Vamos ver se você procede. Vamos ver se procede. Pra sódia. Quer ver se procede? Ai. Calma. Olha. Acho que jamais saberemos. É, não dessa... A não ser que você queira voltar pra essa sala. Você pode ir. Vamos lá. Eu volto. É você, né? Você gosta de voltar pra sala? Eu volto. Você tem essa vocação pra aqui ter a... Ó, HP. Eu gosto disso aqui. Você gosta de trocar os dois? Eu gosto. Eu detesto trocar os dois. E... Eu gosto desse. O que é demência, cara? Eu não vi o fator de você ser louco. Como é que isso afeta? Ele é gigante e demente. Combinação muito sadia. Agora você tem 500 e 30. Não, vou gastar com dash. Não. É, então tá. Gaste lá com poder. Boa, cara. Fala, garoto. Boa. Ó. Dash. Ah, LTRT. Boa, cara. Isso pode ser bom. Ó, agora... O que mais? O que mais? Tem mais coisa ali. Jumping, ó. Ó, pulo duplo. Pulo duplo. Boa. Agora a gente tá num novo patamar. Agora começou a brincadeira. Ó. Opa, Moonwalker. Ué, cara que veio um Papai Noel ali atrás, eu juro pra você. Eu juro que passou ali no fundo de Papai Noel e as renas. Como assim? Acres a montanha. Não, você... Uma silhueta, eu juro pra você. Já voltar pra esse vídeo, você vai ver que isso aconteceu. Cara, você tá falando... Você tá falando que eu acho que não procede, hein. Ah, agora que eu entendi. O dash é feito, ó. O LTR é esquerda. O LTR é direita. Sim. Seja qualquer o ângulo. É. É que nem eu tava jogando agora um pouco... Não gravei Gameplay porque eu sou chato. Do Dust. E o Legion Tailway faz agora a mesma coisa. Eu achei estranho no começo, mas depois faz sentido. Não faz sentido. Felipe Neto vai fazer. Tenet, 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 tenet. Tenet, tenet. Então vamos agora pro... Não pode ainda. Não. Como assim não pode ainda? Não, não pode naquele teletransporte. Porque eu não... Como assim? Não, porque o teletransporte... Não liberou não? Tem transporte. Não, é só do... Ah, cara, tá muito grande. É difícil jogar com gigantismo, cara. É mais difícil. É. Porque pra desviar dos projetos... Tá. A área de dano é muito maior. Dá um dash, hein, feio. Ah, garoto. Ainda deu um... Ah, ainda no ar, inclusive, hein. Tá querendo se exibir agora. Agora, agora... Agora o Marcos Castro se empolgou. E agora o Marcos Castro vai seguir o caminho que... Ele não deixou eu fazer. Originalmente. Boa. Se não puder mais zoar depois de essa. É que eu acho que tem cara de... Tem cara de puta mesmo. Aí, criticão. Criticando aí, hein. Tá crítico de cinema esse aí hoje. É que eu acho que tem... Ih, caralho. Nossa. Assim você não se mata. Boa. Caraca. Tá indo bem. Esse aqui tá indo bem. Caraca. Eu tenho tentado em pânico, pessoal. Tudo que eu põe. Você tá mais forte, cara? É... É a classe e o gigantismo. Não seria essas coisas dois? É, sou eu, cara. Eu tô... Andei malhando, não sou pino. Caraca. Eu quero ver se você faz esses objetivos. Com o gigantismo não dá, Marcos. Eu falei que não dá e você falou que continua tentando. Ah, eu sou assim, cara. Você tem muro. Aí, abri o mapa. Você tem muro. Eu abri o mapa, pt e enter. Matheus. O que? Você acha que já... Não sei. Você quer tentar... Eu quero tentar mais uma. Tá bom. Você tem todo o direito de tentar agora com dash e com pulo duplo. O cara tem vindo de galinhas. Eu acho que isso não é um problema pra esse castelo. Tendo a achar que não é um problema. Por enquanto, né? Vai que a gente descobre que tem galinhas. A gente descobre... Nossa, deu uma subiada. A gente descobre que o grande vilão do jogo é uma galinha. Aí, essa geração não tem como ganhar nunca. Só com a seguinte. 182. Dá pra liberar alguma coisa? Dá pra liberar nada. Não. Dá pra liberar o 1 de 50 ali em cima. Não. E o de... Não dá pra liberar nada. Não dá pra liberar nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Já vê esse vídeo. Nada, 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 nada. Esse era um clip velho, é um MTV. Não, é o do Seu Madruga. Do Veneno, professor. Ah, não. Nada, nada, nada. Ah, tá. Foi isso que eu quis falar. Ok. Vamos que vamos. Olha só quem falou comigo agora. Ah, o próprio perguntando. Ó, o Glauber Kotak, que no vídeo anterior a gente errou 17 vezes. Acabou de mandar uma mensagem pra gente. Vamos fazer mais episódios? Eu gosto muito de ver as pessoas jogando e as reações dela. Vou falar assim. Sim, inclusive... Fala assim. Isso, responde agora. Sim, inclusive estamos fazendo agora... A parte 6. Inclusive estamos fazendo... Vai ser muito metalinguagem só pra ele. Estamos fazendo agora... Digita, vai. O... O... O vídeo 6. E você está... Está... Fazendo parte dele agora. Fazendo parte dele... Dele agora. Como você verá no futuro. Quando você vir isso acontecer no futuro vai ser muito irado. Como você verá no futuro. Vou botar um... Risos. Não. Risos não queguei. He, he, he. Só 3. Caraca! Eu não estou nem vendo você. Caraca! Meu Deus! Voltei, voltei. E você... Eu entrei nessa sala aqui e me arrependi já. Eu estava certo em fugir da outra vez, cara. Olha o nível que está indo ali. Não, caramba. Maneiro. Muito louco, velho. Não brinca. É sério que essa fase é difícil. Eu achei difícil, cara. Tem todo o direito de te achar. Tem, tem. De todo. Você tem todo o direito de ser redundante. De ser a personificação viva do Captain Obvious também. Boa. Aí tu vai ganhar essa aí. Com certeza. Olha. Sabia. Lá esquerda, lá esquerda, esquerda. Lá em cima tem... Ele tem alguma arca. Tem... Tem que ser um quadro. Puxa, obrigado, Marcos. Sempre dando boas ideias de caminho para eu morrer. Eu vou começar a desobedecer o que você fala. Vai para a esquerda. Não, mas acho que lá vai ter alguma parada, cara. Não é possível. Não, Marcos. Nem todo layout tem que ter alguma coisa assim. Se eu fosse anão, talvez eu conseguiria aqui. Estou nessa flechinha pequena, ó. Eu, como atunismo, conseguiria. É isso que a gente tem que começar a usar. Anões. Usar anões. A conotação disso ficou muito... É. Tá errada, cara. Tem que começar a usar anões. Opa. Droga. Ah, usa um anão agora. É, agora tem sido bom usar um anão. É, agora você tem todo o direito de usar um anão. Se tiver opção, né? Vamos lá. Usa você o anão. Vamos testar o destino. Se houver um anão, a gente continua o vídeo. Se não houver um anão, a gente vai pra próxima missão. É? Não tem. Tem um gigante. Um gigante desbocado. Então, gente. Próximo vídeo. A gente joga... É sério, vai ficar curto esse aí. Não, vai não, cara. Tem 10 minutos já. Ah, tá. Então, beleza. É. Próximo vídeo. Obrigado, First Place, por permitir que a gente tenha um computador que não precisa de muito pra rodar esse jogo. Mas a gente, pô, pegar pelo computador. Tem que ter um computador. Eu tinha um computador do milhão. Era muito ruim. E um pense bem. Então, pense bem antes de falar mal do computador de First Place. Alguém falou mal? Não. Ah, porra. Não, foi mal do jogo. Foi, do jogo, seu capiçouca. É, ó, o Globio tá digitando agora. Digitando. Tá digitando. Tá aqui. Mas é o pensamento que vai fechar o vídeo. No Face. No Face. E aí a gente vai esperando. Porque ele tá digitando. Não, isso aqui vai ser o fechamento do vídeo. Eu acho que ele tá catando o milho. Ele tá digitando. K. 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 E aí ele está digitando. Cara, ele tá fazendo um testamento. Eu gostaria muito... Ó. Não. Digitando. Ele pensou, voltou atrás e tá digitando de novo. Não dá uma raiva quando a pessoa, você fica esperando. Ainda mais o adolescente deve estar apaixonado pela garota. Aí tem indeciso. Tudo bem? Eu vou escrever pra esse cara. Aí fica tipo, fica um oi. Tudo bem? Aí fica tipo assim. Aí volta. Digitando. Ó, ele desistiu de escrever. Digitando. Ele voltou atrás. Digitando. E voltou atrás. Digitando. Aí fica digitando e aparece tudo. E ele voltou atrás. Então, vamos fechar o vídeo agora. Porque acho que não vai rolar. Ah, você nos frustrou se eu fosse uma garotinha apaixonada. Opa! Apareceu. Opa. Nossa, muito obrigado. Vocês têm gravações bem adiantadas. Muito bom. Ah. E é com esse pensamento que a gente fecha o vídeo de hoje. Porque as pessoas acham que a gente é organizada. Que bom, né? Mas não. Não. Hoje é quinta-feira. Aham. Quinta-feira, dia 5 de julho. 5 de julho. Mas você vai estar vendo. Do ano da graça de 2013. Mas você vai estar vendo esse vídeo no dia... Algum dia aí você vai estar vendo esse vídeo. 8 de julho. Tomara. Ou 9, não sei. Talvez. Então, tchau. Tchau. First place. First place.